28 de julho, São Vítor I, Papa. Vítor era africano de nascimento. Foi eleito Papa após a morte de Santo Eleutério, ocorrida em 193 da Era Cristã, no tempo em que, segundo Eusébio de Cesareia, Pertinaz governava o Império. Mostrou-se um digno sucessor dos apóstolos, opondo-se vigorosamente às heresias surgidas em seu tempo. Ele confirmou o decreto do Papa Pio I sobre a celebração da Páscoa no domingo e, para que essa lei fosse colocada em prática, foram realizados concílios em muitos lugares. Finalmente, o primeiro sínodo de Nicea estabeleceu que a festa da Páscoa deveria ser celebrada após a décima quarta lua para que os cristãos não parecessem imitar os judeus. O Papa São Vítor estabeleceu que, em caso de necessidade, qualquer água pode ser usada para o batismo, desde que seja natural. Ele expulsou da igreja o fabricante de couro Teodoto de Bizâncio, que, tendo apostatado na última perseguição para salvar sua vida, ele usou afirmar para diminuir a impiedade de seu pecado que o Jesus Cristo, a quem ele havia negado, não era Deus, mas simplesmente homem. Deste santo pontífice, ficaram uma dissertação sobre a questão da celebração da Páscoa e alguns outros folhetos. Ele realizou duas ordenações em dezembro, nas quais criou quatro sacerdotes, sete diáconos e doze bispos para lugares diferentes. Coroado pelo martírio, foi sepultado no Vaticano em 28 de julho do ano de 202, depois de ter governado a igreja por nove anos, sete meses e um dia. São Vítor I, rogai por nós. 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 Obrigado.